O Sr. Secretário Regional da Saúde, considerando que a projeção de uma unidade hospitalar é um processo complexo e que requer um sentido estratégico integrado em um programa de saúde abrangente, não devendo por isso ser um ato isolado de decisão política, como perspectiva a organização do Serviço Regional de Saúde no sentido da sua sustentabilidade, mas também da sua eficácia. O acesso a cuidados de saúde é um direito inalienável, por todos reconhecidos, mas que implica um grande esforço orçamental por parte da região. Estimando o aumento da população idosa num futuro já próximo e o que isso implica em termos de custos com medicamentos, pessoal de saúde, cuidados continuados, estruturas de apoio, etc., a pressão financeira será muito elevada e as respostas devem ser dadas para o bem das populações. É por isso fundamental que o Serviço Regional de Saúde seja pensado numa perspectiva a longo prazo e que a articulação entre as diferentes estruturas de cuidados de saúde seja feita. Os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares devem, na nossa perspectiva, articular-se. E a própria concessão de um novo hospital deve ter isso em conta. Da parte do Governo Regional, estas questões são tidas em conta. É essa questão. Muito obrigada.